Nós temos que sair daqui. Open door, open door, open door. Repita com a gente. Open door! Viu? Eu disse que havia uma piscina. Nós temos que levar o dragãozinho de volta para a mãe dele. Não podemos fazer isso sozinhos. Vamos chamar nossos amigos. Você também vai nos ajudar? Legal! Foi tão legal ensinar aquelas crianças sobre dragões e unicórnios. E as crianças amaram ver os animais da praia se esconder em pedras e conjas. E não vão acreditar no que nós vimos com os binóculos. O que viram? Uma preguiça! E ela era muito lenta? Sim, muito lenta. Ei, o que aconteceu com vocês? É, vocês ficaram sumidos hoje. Fizeram algo interessante? Vamos levá-lo de volta para a casa dele e precisamos da ajuda de vocês. Todos nós temos que ajudar se quisermos levar esse dragãozinho para casa. All together! Mas quando? Nós vamos no sábado. Eu não posso me descuidar dele. Então... Ele vai com você para a escola amanhã, Dora? Vai dar certo. Que problema um dragãozinho poderia causar? Esperando pelo ônibus, indo para a escola, penso em como o dia será. E o que nos aguarda é só mais um dia, juntos vamos lá. Vamos ver como será. Que problema um dragãozinho poderia causar? O que um dragãozinho poderia causar? Crescendo na cidade E o melhor fazendo São tantas perguntas Testados nós sempre seremos Os nossos amigos vão se ver Vai ficar tudo bem Vão ver Que problema um dragãozinho poderia causar? Ha, 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 ha Que problema um dragãozinho poderia causar? Good morning Ai, não! Dragãozinho! Dragãozinho! Você viu o dragãozinho? Com quem ele está brincando? Está brincando de bola com os gatinhos Entre aqui, dragãozinho Nós temos que levá-lo de volta para a mãe dele Desejem sorte para a gente Oi, Dora! Oi, Naya Achou o mapa? Legal! Como está o dragãozinho? Ele está animado para voltar para a casa e para a mãe dele Oi, gente! Oi, Emma! Olá, friend! Pronta? Prontíssima! Oi, dragãozinho! Vamos! Olá, friend! Oi! Vocês não vão acreditar no que eu descobri sobre dragões e unicórnios O que, Kate? O que você descobriu? Dragões gostam de coisas brilhantes Ah, então é por isso que você está vestida assim Hã? Ele gostou de você, Kate Kick-Hack! Pablo! Oi, pessoal! Bela roupa, Kate Obrigada Então, o que estamos esperando? É! Vamos levar esse dragãozinho para casa Tchau, 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 tchau Obrigado.